Oi gente maravilhosa, mais um vídeo de compras por aqui né? E gente, hoje vai ser um desafio, como vocês podem ver eu estou sozinho, o Fabiano não está, ele não vai me ajudar nas compras de hoje. Agora é meio dia, resolvi fazer as compras assim no meio do dia, mas falei pra ele que eu queria fazer as compras sozinha pra ver se eu conseguia. O problema não é nem fazer as compras, o problema é gravar pra vocês. E quando eu estou sozinha eu fico com um pouquinho de vergonha, porque é tipo assim né, eu estou sozinha, tem mais ninguém pra passar vergonha junto comigo gravando os outros ajudando a gente louca, mas eu vou conseguir. E aí o Fabiano está trabalhando, vou fazer as compras aqui e vou levar vocês comigo, estou aqui do lado de fora ainda do supermercado, está um sol de rachar a cabeça, mas bora lá comigo. Vamos ver o que vai dar esse dia, essas compras, já deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo hein. Nós começaram as compras então, gente esse horário é bom porque não tem quase ninguém, olha só, só os funcionários quase. É porque é horário de trabalho né, o pessoal tem tudo em fábrica e etc. Vou começar aqui pegando uma farofa, vou pegar só um que ela em casa ainda tem. Vou pegar esse aqui ó, de picanha. Um cogate que a gente leva sempre, ainda tem acho que um lá em casa, então vou levar só mais um. Sabonete íntimo. Sabonete para o corpo eu vou levar desse aqui, flor, depois de 6 unidades ele sai por R$0,79, então vou levar esse. Vou levar 6 ou 7, deixa eu ver. E vou levar desse outro aqui também ó, que ele também é R$0,79 cada. Gente, eu queria levar um desse aqui, olha o tamanzinho dele e tipo assim, se fosse bom né, comprar só um pequenininho para testar. Mas só que o cheiro dele é ruim. Vocês já experimentaram? Já usaram isso aqui? Que chama casulão. Achei o cheiro muito ruim. Agora eu estou aqui nos produtos de limpeza, o moço está falando no microfone. Não está muito alto, ainda bem. Mas gente, eles devem estar se perguntando assim né, por que eu não comecei em arroz, feijão e tal? Mas como em todo vídeo de compra eu falo, porque sempre tem gente nova aqui no canal. Agora está muito alto. Continuando, eu não compro arroz, feijão, porque vem na cesta que o Fabiano ganha do serviço dele. Ele é cortador e fábrica de calçada e ele ganha uma cesta todo mês. Eu não compro arroz, feijão, óleo, macarrão quase também não compro, mas eu compro alguns. Ah, e já fiz um vídeo da cesta do mês, vou deixar aqui no card caso você queira ver. Quem já viu detergente de jabuticaba, gente? Comprei um outro dia, que eu estava precisando de um. Mas é a primeira vez que eu vi foi semana passada. Olha só como está o carrinho. Não estou afim de arrumar, mas até que está tão bagunçado também, né? Eu acabei de pegar o papel do Alha e não peguei papel higiênico, porque ainda tem lá em casa. Quem viu lá no meu Instagram, a gente comprou dois pacotes outro dia, mostramos lá que eu estava com dor de barriga e tal. Cada coisa que a gente mostra lá que vocês não têm noção. Na verdade foi outro dia que a gente mostrou não, já tem um tempo, mas compramos dois pacotão na promoção e outro supermercado. E aí vai render um tempão ainda. Aí vim procurar aqui um doce de pêssego, gente, mas não tem, ó, só tem de abacaxi. Vocês já comeram isso aqui, de abacaxi? Você já me conta aqui se vocês gostaram ou não. E tem de fio também, mas eu queria de pêssego. Estou com vontade de comer doce de pêssego, que eu encalda. Estou aqui pegando massa de tomate, extrato, né? Mas aí não tem fontina de novo, que é a que eu costumo usar. Aí eu vou levar dessa aqui, ó, que vocês me falaram que é boa, né, no outro vídeo. Então eu vou levar pra mim usar. Se eu já tiver usada, eu não lembro. Então eu vou usar de novo e testar de novo e ver se eu gosto. Hoje eu não vou pegar macarrão. Macarrão assim, de fazer na panela. Vou levar só esse aqui, ó, que é de lasanha. Pretender fazer uma lasanha. Nunca usei dessa marca não, mas acho que não tem segredo não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, compras feitas. E agora são, olha só, duas e vinte e cinco da tarde. Eu tô aqui esperando um carro me buscar. Porque hoje não dá pra ir de moto, né? Tô sem a Fabiana, não tem como. Porque quem não sabe, a gente leva às vezes de moto. Mas acho que tá chegando ali. Vou embora. No olho, foi só chegar em casa e começou a chover. Ainda bem que deu tempo de eu chegar. Ó o céu, tá branquinho. Agora parou um pouco de chover. E vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. E como vocês sabem, eu gosto de anotar assim, né? Aliás, eu fiz isso só no vídeo anterior, mas eu gostei do jeito que eu fiz. E aí eu coloquei o cresce em tudo, olhando na notinha. E vou falando pra vocês, porque aí é mais rápido. Então, primeiro as coisas geladas, né? Que eu já vou guardar. Aqui tem um bacon, oito e setenta e seis. Aí eu comprei esse leite fermentado aqui, ó. Dessa marca aqui, porque da outra vez eu comprei de outra marca. E dessa vez já experimentei desse aqui, inclusive. É, porque eu cheguei, eu comi pão de forma com mussarela e salame. E aí eu vivi isso aqui. Ele foi seis e quarenta e nove. Eu gostei, achei igual aos outros. A mussarela seis e três. A mortandela três e trinta e um. Esse aqui é um iogurte de morango, seis e cinquenta e nove. Esse aqui é lagarto pra cozinhar, doze e vinte e um, meio quilo. Aqui também é lagarto, um quilo pra bife, vinte reais. Aqui é alcatra, trinta reais e trinta e quatro. Meu Deus, esse aqui também é pra bife. E eu tinha que esquecer de pôr o preço em alguma coisa, né? Onze e noventa e oito, filé de peito. Aqui coisa de comer, eu vou falando preço e vou colocando ali em cima da mesa. Creme de leite, dois e dezenove. Toddy, nove e setenta e nove. Depois que eu cheguei em casa que eu vi que não tava tão caro, podia ter comprado mais. Porque geralmente é uns onze, doze reais. Aí eu não comprei nesse carro, gente, porque o Fabiano fez um estoque. Então eu não comprei, porque quem não sabe, eu tomo toddy e ele nesse carro. Aqui é um milho, eu nunca usei dessa marca. Dois e vinte e nove. Comprei esse salgadinho aqui pra experimentar. Apetitos. Vocês já comeram? Dois e dezenove. Três sazões, três e oitenta e nove cada. Leite condensado, dois e quarenta e nove cada. Macarrão de lasanha, três e dezenove. Tudo tem nove, né? Quase tudo tem nove. Não é a minha? Três e noventa e nove esse pão de forma que eu já comi. Um, dois é verdade, né? Uma pipoca de micro-ondas, um e dezenove. Farinha temperada, farofa, ficou dois e dezenove. E eu peguei dois desse aqui, gente. A hora que eu cheguei aqui que eu fui ver. Eu não sei como, mas eu peguei dois. Eu queria um só pra experimentar. Pra uma hora que seja bom. Custou um e sessenta e nove cada. E aí eu achei que eu tinha pegado palmito, só que eu não peguei. Eu até pensei, gente, não é possível que as não passou palmito. Ou passou e eu deixei lá. Mas não, não tá constando na notinha. Então eu não trouxe. Deve que eu peguei, mudei de ideia e coloquei lá. Não lembro. Agora é o leite e as coisas de limpeza. O leite foi vinte e oito e vinte. Comprei esse sabão aqui pra experimentar também. Eu sou cheia de comprar o sempre e experimentar, né, gente? Mas é aquele mais barato do que eu uso. Eu achei ele bem cheiroso. E o amigo do Fabiano que trabalhou lá, falou pra eu me comprar dele. Porque gostou. Dez e trinta e nove. Vamos ver se eu vou gostar também. Todos os sabonetes custaram setenta e nove centavos cada um. Das duas marcas. Esse pinho custou nove e noventa e nove. Cada detergente que foram sete. Um e trinta e nove. Um colgate. Quatro e noventa e nove. Esse potão aqui, ó. Já vim falar dele que ele é muito bom. Ele é pra cabelo cacheado. Mas eu não li com isso não, gente. É, custou seis e noventa e nove. Tudo que é da Scala eu quero testar. Mais uma coisa da Scala. Ah não, isso aqui é da Salon Line. Achei que era da Scala. Da Salon Line, quatorze e noventa. Tá sendo muito falado isso aqui também. E achei barato. Tomara que seja bom. Não comprei muita coisa pra cabelo. Esse pequenininho aqui, ó. Nunca usei. Não é famoso. Pelo menos eu não vejo falar muito. Mas eu gosto de testar coisas diferentes, né. Dois e noventa e nove. Vamos ver se eu vou gostar. Sabonete íntimo. Oito e noventa e nove. E esse creme aqui, gente. Esse aqui é muito cheiroso. E tipo assim, eu tenho uma nostalgia quando eu sinto esse cheiro, sabe. Porque minha avó gostava demais. E eu usava quando eu morava com ela. Então eu comprei um pra passar nas pernas e tal. E aí nos braços. E no rosto eu passo o outro. Dois e noventa e nove esse veja. Dois e noventa e nove esse papel toalha. Dois e quinze esse negócio aqui. Eu queria de outra marca, mas não tinha um que eu gosto do cheiro. Então eu resolvi comprar esse aqui pra experimentar também. Comprei esse grande sal aqui, ó. Que eu gosto muito desse desinfetante. Que desinfetante? Esse é maciante. Porque ele é concentrado, ele rende bem mais. Custou vinte e dois e noventa. Eu comprava daqueles grandão, sabe. Baby Soft. Acho que é assim que fala, né. Mas aquele lá eu tive que colocar muito pra dar um cheiro. Então resolvi usar esse aqui. Tô gostando demais. Tem um tempão que eu já uso, na verdade. E esses bombril. Um e vinte e nove cada. Acabou. É isso mesmo. Tô tá brilhando já, gente. Tô suando. Choveu, mas continua calor. Então, gente. O que eu achei de fazer compra sozinha? Eu achei até que não foi tão difícil. Eu achei que seria mais. Mas também pelo horário que eu fui, né. E eu demorei muito. Mas a gente sempre demora. Até quando tá eu e o Fabiano, a gente sempre demora. E depois no final, a hora que eu terminei as compras, eu fui tirar a foto pra capa. Valorize, gente. Porque eu custei tirar. Porque eu tava sozinha. E aí eu custei tirar. Eu defiquei uns vinte minutos. Mas tudo bem. Deu tudo certinho. Esquecendo de mostrar o preço total pra vocês, né. Pera aí. Olha só, gente. Ficou R$303,86. Então, o que vocês acharam do valor? Ficou caro, barato? Eu sempre pergunto isso, né. Mas é pra saber, comparado aí na sua cidade, qual o valor que fica mais ou menos as compras. E as nossas ficam geralmente nesse valor. R$300 e pouco, R$200 e muito ou pouco também. Quase sempre fica aí nesse valor. Mas então deixa o seu like aí pra mim que eu vou ficar super feliz. Um beijo doce. E tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E esses aqui, você já assistiu? Se não, é só clicar e você cai direto lá. Ah, e essa bolinha aqui, ó. Serve pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito.